Música 1955 anos já passaram desde a destruição do templo. Há um sentimento difícil e duro que nos acompanha nesses dias chamados Benametsarim. Cada um, cada Yehudi que pulsa no coração dele um sentimento judaico e olha e se compenetra e pensa no que aconteceu com a Amistad nesses dias é evidente que aparece para ele esse sentimento de que estamos afastados de Hashem. É como que Hashem nos encostou de lado. Perdemos essa ligação. Se nós compararmos a proximidade que nós tínhamos com o Criador desde a época do templo, na época do templo e como temos hoje, nós vamos ver que estamos longe. Porém, isso aqui não é novidade. Isso não é uma novidade do que está acontecendo. Isso aqui já aconteceu logo depois da destruição do primeiro templo. Em Am Israel houve esse sentimento também de desespero, de abandono e teve que mandar para eles o profeta Hezkel para elevar a moral deles, para mostrar para eles a verdade e entenderem de que a Kadosh Baruch Hu, o Criador, não desprezou a gente. Não nos afastou. Ele pode estar bravo com a gente. Nos levou o mais precioso que nós tínhamos, que era o templo. Porém, a Kadosh Baruch Hu, o Criador, ele está próximo de nós. Ele nos escuta e nos atende. E assim diz o profeta Hezkel Eles que preparem as plantas, imersam as plantas do Betamigdash, futuro que será reconstruído. O que ele quis dizer com isso? O Rashi explica Eu vou mostrar para eles a minha bondade que não desprezei eles apesar dos seus pecados. Quer dizer que Boreolam está com a gente nos acompanha e não desprezou a gente. Afinal, tenho aqui duas perguntas. Primeiro Precisou uma profecia especial para isso? Por que nós pensaríamos que Deus nos abandonou? Segundo Mandou a gente fazer as plantas e planejar as plantas do Betamigdash? Quer dizer Essa é a prova de que Deus não nos abandonou. Porém Para que precisamos de provas? Alguém tem dúvida Por acaso de que Deus está com a Amisrael? A resposta vem em outros psuquim No Navi Hezkel também No próprio profeta Hezkel Diz o passou que no sétimo ano Bahamishiba Assolachodes No quinto mês No décimo dia do mês Vieram anciões conversar com Hezkel E perguntar para ele Escuta Nós precisamos falar com Hashem Nossas necessidades Será que ele está nos escutando? Quer dizer Se Deus não está nos escutando Se Deus não nos atende mais Então nós estamos livres de fazermos o que bem entendermos Porque se não temos mais ligação com ele Então não estamos mais obrigados com ele É como uma mulher Que levou o gueto do marido A separação Acabou Ela não tem mais contato com seu marido Ela não tem uma ligação Palavras duras Mas isso mostra o sentimento que pairava entre os Eudim Naquela época da destruição do primeiro templo Antes da destruição Antes do que aconteceu Antes da tragédia que houve Ninguém acreditou que isso poderia acontecer Destruiu o Betamigdash Que Deus destrua a casa dele O pupilo dos seus olhos Aquilo que ele mais gosta nesse mundo Porém aconteceu E a Amistad Ele quando viu isso Ué O Betamigdash que foi destruído É como para nós um desligamento É como uma mulher que abandonou seu marido Levou o gueto Ele está embora Então acabou Não temos mais ligação com ele E mais ainda Tem outro Passu que diz Que A Amistad dizia Nossos pecados estão em cima de nós Com eles nós vamos se acabar E como é que eles vão viver Quer dizer Nós não temos por que estar mais com o Bodeolam Se ele nos abandonou Já que ninguém acreditou Que seria destruído E depois disso também Continuaram com esse sentimento Precisou Vir O Yenavih Ereskel Sair Tirar eles Dessa situação Perigosa Dessa situação Enganosa Desse erro Trágil que eles tinham Razve Shalom Que Hashem vai nos abandonar É só eles refazerem Chuva É só eles voltarem para mim Que eu estou próximo a eles Tanto é No Madedu Etorrit Planejam Betamigdash Preparem ele Porque eu vou reconstruí-lo Ou seja Nunca vou abandonar vocês É só vocês saírem Desse círculo vicioso Das Averot É só saírem Dessa roda E se aproximarem De mim Abriram um portão Para mim Que eu abro portões Para vocês Qual a prova disso? A prova Agmarai Masekhet Shabbat Faz várias perguntas Que se faz Ao ser humano A uma pessoa Que depois dos 120 anos Nesse mundo Quando chega lá em cima No julgamento divino Ele tem diversas perguntas Ele é questionado Uma delas é Tzipita Lishuah Você teve esperança Na chegada da redenção Na chegada do Mashiach? Ora Tem uma pergunta aqui Muito forte Aonde está escrito na Torá Que nós temos que esperar o Mashiach? Tem um passou Que diz Que Deus nunca nos abandonou Não vou exterminá-los E etc Ah mas nós não temos Uma prova concreta Um lugar Um passou Que diz Que vai chegar o Mashiach Então Por que Que fazem essa pergunta? Quem faz essa pergunta É um grande sábio Que viveu Aproximadamente 150 anos atrás Em Yerushalayim Chamado Rabi Mitzchak Farhi Ele faz a seguinte pergunta Essa pergunta E ele responde Da seguinte forma A prova Na Torá De que nós temos Que esperar a chegada do Mashiach Da redenção final É do Passuk Do primeiro mandamento Da Torá Eu sou A Shem Que te tirei Da terra do Egito E onde está Aqui A mitzvah De esperar o Mashiach Ele diz o seguinte Na hora que O povo de Israel Estava sendo escravizado No Egito Alguém Acreditou Que teria Salvação? Depois de 210 anos De escravidão Com o farol Escravidão dura Escravidão com tortura Com matanças de crianças Com tudo o pior possível Ainda mais O povo de Israel Caiu numa impureza Que não tem tamanho 49 portões de impureza A Amissair caiu A ponto de tal De fazerem até idolatria E alguém achou Que numa situação dessa A Amissair seria salvo O povo de Israel Seria salvo Mas no momento certo A Kadosh Baruchu Veio E veio a salvação E veio a redenção Daqui a gente vê Que nós nunca podemos desistir A Kadosh Baruchu Vai nos salvar Está com a gente Nós temos que ter Essa esperança sempre Essa é uma mensagem Muito importante De Shabear Apesar do luto Apesar da tristeza Apesar da situação Em que nós estamos Todos nós No âmbito particular Ou no âmbito coletivo Temos problemas A Amissair está em dificuldade No mundo inteiro Em Israel Em outros lugares do mundo A Amissair ainda é Perseguido Infelizmente Antissemitismo É muito forte Porém Porém Mesmo nessa situação De abismo O povo de Israel Nunca pode desistir A Kadosh Baruchu Salvou a gente No Egito E vai nos salvar No futuro Essa é a verdade De Yodi Que mesmo que ele está No mais baixo Possível Seja espiritualmente Ou materialmente A Kadosh Baruchu Aceita ele Escuta ele Escuta a tefilá dele Para ilustrar isso Terminar Uma pequena história Que aconteceu Em 2005 Todos sabem Que no ano de 2005 Houve um tsunami No Japão E Quase 300 mil pessoas Perderam a vida Na Indonésia Tailândia Sri Lanka E outros países Uma coisa Tragédia mundial Terrível Ninguém pode esquecer Uma coisa dessa A destruição Que trouxe Esse tsunami Quem viu as imagens Fica perplexo Do tamanho Da tragédia Naquele dia Um dos rabinos Que Karinstein Ele estava dando Um shiur Num lugar Em Eretz Israel E a maioria Dos participantes Não eram Pessoas religiosas Depois do shiur Começaram perguntas E começaram a comentar Com ele Sobre o tsunami E alguém Vem e mostrou Para ele Uma reportagem Que diz o seguinte Uma mulher Contando Que ela Ela foi Viajar Para a Tailândia Para passear Para comemorar Os 60 anos de vida O aniversário dela Numa das manhãs Ela diz Nós fomos Para a ilha Chamada Kofifi Uma ilha Maravilhosa Uma ilha Muito bonita E na volta Começou o tsunami Ela diz Eu fui levada Pelas águas No meio do mar Com um monte De gente Com um monte De animais Com um monte De imóveis Com tudo Que vocês podem imaginar No meio do turbilhão Do mar Que levou a gente Ainda mais sujeira E lixo Esgoto A água Nos levou No meio do mar Uma mulher De 60 anos Que não sabe nadar Que engoliu Muita água Suja Com certeza E ela levada No meio do mar Qual é a chance De ela sobreviver Muito pouco Quase nada Bom Ela foi levada Na água E de repente Em um dos momentos Junto com Um monte De De imóveis Com um monte De lixo Um monte de pessoas Em volta Ela grita Naquele momento Ela gritou também Eudim Gritem Chamar Israel Passou um momento E mais um momento Ela sente Que embaixo dela Veio uma tábua De madeira Ela segurou Na tábua E se estabilizou Um pouquinho No mar Até que passou Um tempo E veio um barco Salvar ela E levaram ela Para a praia Essa sobrevivente Continua dizendo assim Eu não sei De onde eu gritei isso De onde veio Esse grito de mim Mas foi isso Muitos outros Que estavam E que também Conseguiram sobreviver Eles lembram Que ela gritou Isso Ela gritou Chamar Israel E gritou Para todos os iodim Gritaram Chamar Israel É interessante Ela foi salva Não tinha chance Nenhuma quase Ela gritou Para Kadosh Baruchu Nos salve Nos salve Me salva Hashem salvou Ela Ou seja Essa é uma lição Para nós Para a ame Israel Podemos estar Numa situação Muito difícil Em sentimentos Tristes Em sentimentos De Depressão Em sentimentos De que tudo Parece difícil Tudo parece Que não vai Seja no particular Seja no coletivo A ame Israel Não consegue Se desvencilhar Desse sentimento De ódio Dos outros povos E ainda Temos problemas Em Israel Temos problemas No mundo inteiro E parece que O mundo inteiro Está com problemas Não só nós Então mesmo Nessa situação Se o Yehudi Se junta E grita Para Hashem E grita Aquele grite Shema Israel Ele se aproxima De Hashem Hashem Escuta ele Hashem No pior momento Da tragédia Pinta a esperança Aparece a luz Da esperança Tizku Ben Hamad Tzion Falando sobre Tisha B'Av Vamos começar Com as perguntas Mais básicas O que é Tisha B'Av? A resposta Mais básica Tisha B'Av É o dia Mais triste Do nosso calendário Judaico A pergunta Que vem Depois Então O que aconteceu No Tisha B'Av? Que faz ele O dia mais triste Do nosso calendário Dá para achar Várias respostas O que aconteceu No Tisha B'Av Mas o que eu Quero argumentar É que na verdade No Tisha B'Av Não aconteceu Nada Nada Como pode ser Um Rabino Falando Que no Tisha B'Av Não aconteceu Nada Tisha B'Av A gente Senta no chão A gente Lamenta A gente Chora A gente Faz costumes De luto A gente Prepara No Tisha B'Av Que não aconteceu Nada Como assim? Na verdade Olhando No nosso Calendário Judaico Tisha B'Av É um dia Que aconteceu Muita Muita Coisa Desde o deserto Quando voltaram Os espiões Para o povo Falaram mal Da terra De Israel O povo Sentou no chão Chorando Que Não existe Nenhum poder Que pode Trazer eles Para Israel Isso foi 3.330 Anos Atrás Continuando Com a destruição Do primeiro Templo 2.445 Anos Atrás Continuando Com a destruição Do segundo Templo 1954 Anos Atrás Depois De uns 80 100 Anos De novo Foi destruído Uma cidade Muito grande Chamada Beitar Depois Os judeus Foram expulsos Da Inglaterra Isso foi No ano 1290 Mais ou menos 730 Anos Atrás 200 Anos Depois Entrou em vigor A expulsão Dos judeus Da Espanha Isso foi Em volta De 530 Anos Atrás E tem Até As versões Que A segunda Primeira guerra Mundial E a segunda Guerra Mundial Também O que Quer E daí E tem Versões Que até A primeira Guerra Mundial E a segunda Guerra Mundial O que Na verdade Fez as Guerras Acontecerem Aconteceu No Tishabab Então Depois De tudo Isso Como Eu Então Depois De tudo Isso Como Eu Quero Argumentar Que No Tishabab Não Aconteceu Nada Bom A Gemara Em Massechete Makot Dav Hafdaled Amudbet Página 24 Tem Também A Mesma História No Eichar Rabah Agmara Conta Que Uma Vez Rabban Gamliel Rabi Alazar Ben Nazariah Rabi Yoshua E Rabi Akiva Estava Andando Lá Em Volta De Yerushalayim Esses Rabinos Viveram Na época Que tinha Beit HaMikdash Esses Rabinos Conheceu Beit HaMikdash Esses Rabinos Sabiam O valor Do Beit HaMikdash Vocês podem Imaginar A trauma Que esses Rabinos Pegaram A aflição Que eles tinham Quando eles Viam O lugar Do Beit HaMikdash Tudo destruído Não somente Destruído Como Nem ruínas Tinha Tinha animais Lá Conta Agmara Que Os três Rabinos Rabban Gamliel Rabi Elazar Ben Nazariah E Rabi Yoshua Hidrilo Bochim Começaram A chorar Quando Rabi Akiva Viu Ele chorando Conta Agmara Rabi Akiva Começou A rir E perguntaram Ele Por que Você está Rindo E a resposta Por que Vocês estão Chorando Quando a gente Olha essa História Parece Bem estranho Né Primeira Coisa Se Rabi Akiva Quer rir Por que Ele tem Que esperar Eles chorarem E depois Ri Segunda Coisa É óbvio Que Pela trauma Que eles tinham Pela aflição Que eles tinham É normal chorar Quando você vê Uma coisa Dessa Como O Rabi Akiva Ainda pergunta A eles Como vocês estão Chorando Mas para entender Essa história Eu vou Explicar com outra História Na Europa Centenas de anos Atrás 100 200 Anos Atrás Viveu Um Carregador De água Esse Carregador De água Tinha Uma vida Simples Mas O problema Que Ele sempre Entregava Água Nas Casas Dos Ricos E sempre Quando o Rico Abriu a porta Ele olhava Na casa E Sentia uma Invejinha Da casa Do Rico Ele mora Em uma barraca E O Rico Mora Em uma casa E Os sonhos Começaram Encher a cabeça Ele decidiu Que ele vai Tornar o sonho Dele Uma realidade E assim Ele começou Acordar Mais cedo Para conseguir Entregar Mais água Todo dia Para conseguir Economizar Um pouquinho De dinheiro Não somente Para pagar As contas Mas também Para ter Um pouco De dinheiro Para um dia Realizar O sonho Dele Bom Depois de alguns Anos Que ele estava Fazendo isso Ele economizou Uma Caixa Bem Significante E ele foi Para quem Vende Madeira E falou Para ele Olha Eu vi que você Vende Madeira Você que entrega As vigas Para os ricos Para Constituir as Casas deles Eu também Quero Comprar Vigas Para Constituir Uma casa A pessoa Olhou E falou Eu acho Que você Você não vai Ter dinheiro Para Pagar Essas Vigas Quanto Custar As vigas Bom O entregador De água Tirou Do bolso O plano Da casa Que ele Queria Construir Ele Queria Fazer Uma Sala De entrada Depois Uma salinha Uma cozinha Três quartos Não é igual Rico Bem modesto Mas Uma casa O cara Olhou E deu Orçamento De cinco mil Rubens Bom O entregador De água Pensou 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 E falou Olha Eu trabalhei Anos Para ter Uma caixinha De economia Eu tenho Dois mil Será que Dá para Conseguir Um descontinho O cara Falou Olha Aqui não é Questão De descontinho Você entende Que entre Cinco mil E dois mil Não é Descontinho Mas Ele viu Que o entregador De água Era tão Desesperado Ele queria Tanto Ter essas Vigas Para construir A casa dele Que ele falou Sabe o que Deixa comigo Vamos dar Algum jeito Daqui a alguns Dias Vou te Contatar Vou ver O que Eu consigo Fazer Depois de Alguns Dias O Cara Da madeira Contata O entregador De água E ele Fala Olha Eu acho Que eu tenho Um jeito Para você Olha Eu tenho Aqui Umas Vigas Na verdade Não é Da mesma Qualidade Você entende Eles já Pegaram Umidade Já Pouco Podres Mas Ainda Serve Para alguma Coisa Olha Pode dar Uma olhada Se você Acha Que servem Para sua Casa Vou te Vender Todas as Vigas Que você Precisa Para construir Sua Casa Dois mil Rublos Está Fechado E assim O entregador De água Voltou Para casa Contou Para todo mundo Que ele Vai construir Uma casa Nova Que nem Os ricos Ele já Conseguiu As vigas E agora Só falta A construção No dia Combinado As vigas Foram Entregadas O entregador De água Já Pegou Metade Do dia Para entregar Água E o outro Metade Para construir A casa Dos sonhos Dele Os filhos Quando voltaram Da escola Também Participaram Na construção Todo mundo Está construindo Aquela casa E todo mundo Animado Com a construção Da casa Realmente Com tanta Animação Em dois Três meses A casa Já estava Pronta E o entregador De água Voltou A morar Entrou Morar Na casa Dele Na casa Dos sonhos Realmente Era um sonho Mudar De uma barraca Para uma casa Que a esposa Podia acordar De manhã Cozinhar Na cozinha Depois Eles sentam Na sala Ah Foi um sonho Mesmo Mas passou Dois Três meses Começou A vir O inverno Da Europa Quando choveu Estava tudo Tudo bem Todo mundo Estava seguro Naquela casa Mas aí Viu a neve E quando Começou a nevar Começou a acumular Neve Em cima Do teto Da casa E todo mundo Sentando lá Na sala E de repente Eles escutam Um Um A esposa Olha nele E fala Que isso Ele fala Não, não, não Isso é Isso é normal É normal De casa De Viga Sabe Agora Com o peso Da neve Eles estão Se colocando Se posicionando Uma em cima Da outra É ótimo Tá bom Continua Nevando Tá bom Continua Nevando Mais um Poquinho E de repente De outro lado Da casa Eles escutam E O filho Pergunta O pai Pai Estou escutando Uns vozes No meu quarto O que é isso Não, não, não Se preocupa As vigas Estão Se posicionando Uma em cima Da outra Isso é ótimo Isso acontece Até na casa Dos ricos Tá bom O pai falou Tá falado Passa uma Duas semanas Eles estão Sentados lá Na sala De novo E o Já começa Um pouco Mais frequente E a esposa Olha nele E fala Eu acho Que já deu O posicionamento Das vigas E agora Sabe Você está vendo Que Uma das vigas Já está Perdendo A Forma dela Não, não, não Isso é normal Isso acontece Até na casa Dos ricos Pode ter certeza Eu visito As casas Dos ricos Eu vi uma vez Eu vi Umas vigas Dessas Pode estar Segura Essa casa É a casa Dos nossos sonhos Bom Um dia Graças a Deus Todo mundo Saiu da casa Para passear Um pouquinho E quando eles Voltaram E quando eles voltaram Viram a casa Desabou Tudo caiu Todo mundo Olhando aquela casa O entregador de água Chorando O sonho dele Foi A esposa chorando Pensando em tudo Que ela perdeu As crianças Olhando Olhando a casa Que eles se esforçaram Tanto para construir Chorando E de repente De todo mundo chorando Uma criança Pequena Começou a rir E começou a rir E não conseguiu Parar Veio o pai Tudo nervoso Perguntando a ele Que isso? Todo mundo chorando E você está rindo? Por que você está rindo? E a criança Falou Sabe Quando eu ouvi você chorando Eu comecei a pensar Por que será que Essa casa caiu? E de repente Capitã Sabe aquelas vozes O Isso não era normal Isso não era O posicionamento Das vigas Lá começou a quebrar Só que nós Não prestamos atenção Pai Agora que você entende O que significa O que significa Qualidade de vigas Agora Nós podemos construir Uma casa segura Essa mensagem Que Não aconteceu assim Não aconteceu assim Mais famosa Que ela era Que ela era Que essa festa Era uma reunião De um partido político Ela é uma festa política E essa história E essa história Dos sentimentos A política era acima da sensibilidade Para um ser humano Então O nosso papel O nosso papel É não somente lembrar O fato Que Beit HaMikdash Foi destruído Nosso papel É lembrar Que Não dá para falar Não dá para falar Tishabat Tishab Tishab Quando Quando passa Quando passa Quando passa a metade do dia Mudazalachot De repente A gente Levanta do chão Pode sentar Em cima de Cadeira Ou seja Que for De repente A gente Começa Preparações Para depois De Tishab Tendo até Costumes De Fazer questão De limpar A casa Porque Isso impregna Nas pessoas A Emunar A fé Da Geulá Da redenção Quando Nesses horários Mesmo Sabe o que aconteceu? A verdade Que no Tishab Os Romanos Só jogaram Fogo No Beit HaMikdash Mas O fogo Pegou Beit HaMikdash Foi Queimado No dia Dez De Av Um dia Que a gente Quase não Comemora mais Porque Até Allah Está Transmitindo Essa ideia Que o importante É lembrar Como começou Tudo isso Depois Que sentamos E Lembramos O como Começou Ok Se você Lembra Como começou Então Você Entende Como Continua Nosso papel No Tishab É lembrar Como começou Tudo Lembrar Que nada Acontece Fora do Contexto E normalmente Começa De politicagem De politicagem Quando a gente Vai ver A nossa História Durante De 3 mil Anos Sempre As tragédias Aconteceu Depois De politicagem Depois das Pessoas Esquecerem Que O que Eudi 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 Não É só Banqueiro Eudi É nosso Comerciante Eudi Até Não É aquele Que Estuda Torá O dia Inteiro Eudi Não É homem Eudi Não É mulher Eudi É a soma De todos Quando a gente Soma Todos Junto Aí sim Tem Eudi Tem Porque Tem que ter Beit Mikdash Quando a gente Sabe manter A estrutura Respeitando Um ou outro Mesmo Se não todos Nós comportamos Da mesma maneira Mesmo Que não todos Nós temos As mesmas Ideias Mas a gente Sabe manter A reunião Hashem nos protege Mas Quando o termo Eudi Começa a desintegrar Quando Um começa A olhar O outro Ah não Eudi Sou eu Eudi Não é você Eudi Eudi Sou eu Não É eu Que sou Importante E você Não é Você é uma parasita Você E cada um Olha no outro Como ele Não faz parte De toda Essa Coisa Integra Infelizmente A história Provou Que aí Hashem Manda Outras pessoas Para lembrar Todo mundo Que todos São Yudi Isso É a mensagem Do Tishabev Quando a gente Senta e chora Quando a gente Lembra Faz nosso papel E lembra O que temos Que lembrar No Tishabev Podemos Podemos chegar No segundo Metade do dia E começar A rir Porque aí Nós temos Futuro Aí A gente Sabe Como construir Essa casa Dos sonhos De novo Mas Mas dessa vez Na maneira Certa Isso É a nossa Obrigação Do Tishabev Isso É o nosso Papel Do Tishabev Lembrar Que no Tishabev Nada Aconteceu Tishabev Foi uma Consequência Que Bezerat Hashem Hashem vai nos ajudar Que Até o próximo Tishabev A gente Já vai ser unidos Já vai ter um mérito De Tishabev Tornar Em um dia De alegria Em um dia Que todos nós Todos Yehudim Junto Vamos poder Ter um dia Alegre No Beit HaMikdash E com a Geulah Breve em nossos tempos Amém Sabemos Que Nós Povo judeu Vivemos Com as porções Da semana Temos 53 Porções 52 Shabbat Por ano Então cada Shabbat Tem a porção Da semana E depois Tem uma época Que não Deixavam a gente Estudar Ler a Torah Então tem um trecho Chamado Haftarah Que é um trecho Dos profetas Que se lê Pós leitura Da Torah Sempre A leitura Da Torah É do mesmo Conceito E conteúdo Da porção Da semana Já que não dava Para ler a Torah Eles liam trechos Dos profetas Isso é no decorrer Do ano inteiro E a gente Continua com essa tradição Nas últimas Dez semanas Do ano Então três Que são nas três semanas Nós lemos trechos Da Torah Desse profeta Não ligado Com a porção Da semana E sim chamado Tlata É o trecho Da Torah Que começa Razão Visão Do profeta Isaías E o Shabbat Jumento Com seu galo E com uma vela De uma cidade Para outra Isso era todo O tesouro Que ele tinha E Ele chegou Numa cidade Ele queria entrar Não deixaram ele entrar Ele precisou ficar Pernuitando Na beira Da estrada Não conseguindo Entrar na cidade E aí veio E atacaram O jumento dele E depois O galo E Veio um vento E apagou a vela E ele ficou Sem nada E ele disse Como ele sempre dizia Tudo que Deus faz Letav avit É pro bem E realmente Depois foi revelado Que isso era pro bem Porque vieram Naquela noite Assaltantes Ladrões E entraram na cidade Que não deixaram ele entrar E tiraram Todo mundo Como reféns E o rabi Akiva Que não estava na cidade E foi salvo E ainda bem Que a vela dele Não estava acesa E também Nem o galo Pra fazer barulho E assim Ninguém não percebeu ele Então realmente Foi revelado Que tudo que Deus fez Era pro bem Só que ele tinha um mestre Chamado Nahum Nahum Ish Gamzu Porque ele é chamado Ish Gamzu Ish quer dizer O homem Gamzu Também isto Porque ele Pra tudo que acontecia Na vida dele Com muitos sofrimentos Que ele tinha Ele sempre falava Gamzu Letovah Isso também É pro bem A história Que o Talmud Nos traz É Que uma vez Ele foi Representando A comunidade judaica Pra um rei Pra anular um decreto E mandaram com ele Um tesouro Uma caixa Com joias Diamantes E brilhantes Pra dar Pro rei Pra tentar anular um decreto E num dos lugares Que ele dormiu Chegando Antes de chegar lá Na cidade do rei Ele foi dormir E veio uma pessoa E viu o que ele tem No tesouro E acabou Tirando de lá Todas as joias E colocou a areia E quando O Nahum Viu isto Ele falou Gamzu Letovah Isso é pro bem Assim ele chegou No rei E deu essa Presente pro rei Quando abriram E viram que tem areia Queriam matar ele Tá fazendo gozação Isso que você traz pro rei Até que tinha lá Apareceu um anjo Vestido Num ministro E falou Pode ser que Essa é a areia Que o patriarca Abrão lutou Contra Reis Que ele venceu Uma guerra Que isso se transformou Em arquiflechas E bem o rei Daquela época Tava fazendo uma guerra E ele usou essa areia E realmente aconteceu Este milagre E aí ele foi Recompensado E o Nahum Falou Gamzu Letovah Porque se ele ia trazer Joias e diamante Não necessariamente Que o rei Isso ia agradá-lo Ele já tem isso demais Ele trouxe uma novidade Uma areia Que isso se transformou Como Armas E Arcoflexas Isso claro Que é um presente Que agrada o rei E isso era o nível E isso era o nível Do Nahum Que é o nível superior Do Rabi Akiva Que gamzu Letovah Isso próprio É o bem O Rabi Akiva Acabou perdendo O galo Com a vela Que ele tinha Só que o que? O propósito disso Era para o bem O Nahum Era um nível maior Que tudo o que acontecia Com ele na vida Não era que isso Vai ser para o bem Isso próprio Era o bem Isso próprio Que ele trouxe A areia Isso foi o bom E isso que é o consolo Que a gente precisa Depois do Tisha B'Av Não só um consolo Dois consolos Um consolo é para saber Que tudo o que Deus faz Com a gente É para o bem Mas a gente De nós A Shem Exige mais Não só que a gente Viva E reconheça Que tudo o que A Shem faz com a gente É para o bem E sim Que as próprias coisas Que aparecem Não boas Na verdade Elas próprias É para o bem Então quando a gente Vive isso A gente sabe Que está certo Que teve a destruição Mas isso foi Com um propósito maior Para construir O Beto Amigdásio III Mas isso não é só Para acontecer Uma coisa maior Para acontecer isto Precisa acontecer Essa ocultação Essa Aparência Que parece Que a Shem Nos abandonou Mas na verdade Isso é para o bem Isso próprio é bom Porque isso Revela O íntimo Contato De um filho Com o pai Do povo judeu Com Deus Que nós demonstramos Que até aqui Agora na diáspora Estamos desejando E querendo Estamos mantendo A tradição Já de milenar De estar triste Sobre isso Que foi destruído O templo Só que junto Com isto Temos a esperança E sabendo Que a Shem Faz isto Para o bem E em breve Vamos ter O consolo máximo A vinda do Mashiach Que aí vai ser revelado Como que tudo Que Deus fez Para a gente Nós vamos agradecê-lo Porque isso foi E é Para o nosso bem Tishabe Av Nove de Av Luto nacional Do povo de Israel Nesse mesmo dia Foram destruídos Os dois grandes templos Em Jerusalém O coração Do nosso povo A nossa mãe Morreu por nós No parto O mundo Com o Beit HaMikdash É um mundo O mundo sem o Beit HaMikdash É uma ilusão O mundo Que nós enxergamos hoje É uma ilusão Não é o mundo Completo Não é o mundo No seu estado De plenitude Não é o mundo Perfeito As aparências Enganam Eu escutei De um amigo meu Que mora em Israel Que um funcionário Da sua empresa Se deparou Com a tragédia Se deparou Com a desgraça Da sua esposa Doente Da sua esposa Com um problema sério De saúde Uma notícia muito ruim Hepatite Que atacou O seu fígado E depois de tantos tratamentos E tantas tentativas Ela precisava De um transplante Um transplante A fila Para o transplante Em Israel Era uma fila Muito grande E depois de tantos tratamentos Caros E agora Com a situação Da sua esposa Precisando De um transplante De fígado Para onde eles vão? Com que dinheiro Eles vão? Eles receberam a notícia Que na Colômbia O transplante Poderia ser feito Com um bom médico E de uma forma ágil E rápida Salvando-se Dessa maneira A vida Da sua querida esposa Fizeram Dentro da empresa Uma vaquinha Conseguiram juntar Um bom dinheiro E eles pegaram também Dinheiro emprestado Só que O médico orientou Que a viagem fosse De classe executiva Porque muito tempo sentada Ela poderia Correr risco de vida Ela precisava Deitar Durante a longa viagem O seu marido Que era o seu acompanhante Também Precisava Estar com ela Na classe executiva Juntaram dinheiro Para comprar passagem Business class E dessa maneira Eles também pediram dinheiro Para comprarem roupas Eles não tinham roupas bonitas Para viajar De classe executiva E foram para o aeroporto Devido a sua doença A sua barriga estava muito inchada E ela também Não ia poder dar à luz Nunca mais Essa foi a notícia Que eles receberam Eu pergunto para vocês Quem vê de fora Está vendo o que? No aeroporto No embarque Um casal Bem vestido A esposa Com a barriga Provavelmente ela está grávida Eles estão viajando De business class Com certeza Um grande executivo Um homem de negócios Com a sua esposa Grávida Que alegria Esse casal Não tem problemas Esse casal Está vivendo A vida perfeita Essa é a visão De quem Enxerga De fora Sem estar a par Da realidade A barriga inchada Não era a gravidez E não só que ela não estava grávida Como ela jamais poderia Engravidar Devido a doença As roupas eram emprestadas Com dinheiro emprestado Isso foi comprado A passagem foi De caridade E tudo Que estava acontecendo E que parecia Uma alegria Na verdade Era uma grande tragédia O mundo Que nós enxergamos Sem o Beit HaMikdash Não é o mundo real Com o Beit HaMikdash Milagres revelados Com o Beit HaMikdash A conexão máxima Com o Criador E sem o Beit HaMikdash Nós estamos vivendo Um processo de retificação Sem o Beit HaMikdash Nós estamos vivendo Um processo De reestruturação Para chegarmos No nível espiritual Na plenitude máxima E no propósito maior Da criação Do universo Da criação Desse mundo Que é o palco Para que a criatura E o Criador Se conectem De forma intensa O Beit HaMikdash É esse elo Sem ele A conexão Está danificada Hazal Nossos sábios Revelaram Que o motivo Da destruição Do templo Do Beit HaMikdash Foi Sinat Hinnam Ódio gratuito Se ele não foi reconstruído Até hoje Esse problema Ainda existe Sinat Hinnam Ódio gratuito Estranho, não? Ódio gratuito Por que gratuito? Tem motivo Ele me fez alguma coisa Eu me senti prejudicado Tem um motivo Toda ação tem uma reação Por que Hinnam? Por que? Essa expressão Dos nossos sábios Ódio gratuito O Gaon de Vilna Responde essa pergunta Com um fundamento Muito importante E que vai te ajudar muito Na sua trajetória E que vai te ajudar muito Na fortificação Da sua fé verdadeira O Gaon de Vilna Explica Que nada acontece Com você Comigo Conosco Sem a vontade De Hashem Se eu estou vivendo Um desconforto Se eu estou Vivenciando Algum tipo de dor Essa dor É necessária Esse desconforto É fruto Da providência divina Em prol da sua Evolução espiritual Dentro da meritocracia Da nossa existência física É a mesma coisa Que um carteiro Entregar uma carta Para uma pessoa É uma multa Muito cara Para ele pagar E ele não está feliz Com essa carta O que ele faz? Ele reclama com o carteiro Ele bate no carteiro Ele agride o carteiro O carteiro Mas calma Eu só sou um enviado Para entregar para você A carta Não sou eu Que estou te multando Eu só sou um chalier É a mesma coisa Uma pessoa Odiar Se ela está Vivendo aquilo Se ela Viveu aquele desconforto Quem causou Esse desconforto É só um chalier E esse desconforto Viria de qualquer maneira Porque ele é benéfico Você precisa Superar Essa adversidade Essa dificuldade Na verdade É uma oportunidade Para você Se elevar Espiritualmente Aprimorar O seu caráter Qualquer ódio É rinam É gratuito E isso destruiu O Beit HaMikdash Se você tem ódio Você não tem Emunah Se você tem ódio Você está Enxergando o mundo Da maneira equivocada Esse erro Ainda não foi reparado Só para vocês Terem uma ideia De como nós precisamos Nos preocupar Com o sentimento Do próximo O Hazon Ish Que foi um dos mestres Do meu mestre Certa vez Ele estava saindo De um Brit Milah O Hazon Ish Foi uma autoridade Máxima Em sua geração Se existe Torá Hoje na terra de Israel É porque ele levantou Essa bandeira Quando a Torá Estava sendo desprezada No início Da construção Do Israel Que nós vemos hoje E ele estava saindo De um Brit Milah Rodeado de alunos Pessoas Que queriam a sua bênção Que queriam fazer uma pergunta Que queriam chegar perto dele Tirar uma selfie E ele entrou no carro E até o vidro do carro Se fechar Tinha lá um nariz Tinha lá uma pessoa Querendo A bênção do Hazon Ish Motorista Engata a primeira Segunda Vira A esquina E quando ele já está longe Do local do Brit O Hazon Ish Pega no seu braço E fala Rápido 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 Corre para minha casa Porque eu preciso Tomar um remédio Para o meu coração E se eu não tomar ele agora Eu corro risco de vida O motorista Já acelerou o carro Mas ficou Intrigado E perguntou para ele Rebe Por que você Não me avisou isso antes E eu já iria Muito rápido Já na saída Do Brit Milah Você esperou Cinco minutos Até a gente dobrar a esquina Para me dar essa notícia Que você precisa tomar o remédio Por que você não me avisou isso antes Hazon Ish olhou para ele E respondeu A resposta de um verdadeiro líder A resposta de alguém que entendeu O nosso objetivo Que entendeu Como nós traremos o Beita Migdash De volta Hazon Ish Respondeu o seguinte Se nós Saíssemos de pressa Correndo Do Brit Milah Do local Onde muitas pessoas Estavam lá Eles poderiam ter a impressão De que eu estou Fugindo deles De que eles são Um peso para mim E eu não queria Gerar nenhum tipo De constrangimento Sofrimento No coração De nenhum Yodhi Eu não queria Proporcionar Nenhum tipo de angústia Nenhum tipo de mágoa Eu não queria Magoar ninguém Ele se colocou Em risco de vida Para não magoar O próximo E ele mesmo Disse que Uma vida Bem sucedida A definição De uma vida Bem sucedida É uma vida Sem magoar Ninguém Essa é a definição De uma vida Bem sucedida Nós choramos Nós choramos hoje Estamos de luto E por que ainda Não tivemos o mérito De trazer o Beit HaMikdash De volta Eu vou ler pra vocês Um Tanadeve Elial Que o Rafetz Raim Compartilhou ele Num congresso Repleto de sábios Do nosso povo Diz o Tanadeve Elial O motivo Que chorou Que chorou Que sofreu Quando ele recebeu a notícia Que o Beit HaMikdash Foi destruído O Koresh Não o Koresh Filho da Rainha Esther Primeiro Koresh Na sua geração Ele participou Da reconstrução Do segundo tempo Nebuchadnezzar Nabucodonosor Destruiu o primeiro Beit HaMikdash E Koresh Teve o mérito De participar De financiar A reconstrução Do templo Mas O Tanadeve Elial Nos revelou Que o motivo Do império De Parás O Madai Sobre liderança De Koresh Se transformar Numa potência Em mérito Que ele chorou Que ele sofreu Pela destruição Quantos anos Tinha Koresh Naquela ocasião Vocês sabem? Se nós Nos atentarmos A Gemara Nós descobriremos Que ele tinha Apenas Dez anos De idade O que uma criança Chora Pela destruição Com dez anos De idade Qual Avaná Qual compreensão Uma criança Tem Sobre o Beit HaMikdash Sobre a destruição Com dez anos O que ele já deve ter feito? Devem ter mostrado Para ele o jornal Destruíram o Beit HaMikdash Ele Ui É isso que ele fez Igual você Receber a notícia Que talvez Na França A torre Eiffel Foi destruída Ai Ou a estátua da liberdade Nos Estados Unidos Foi destruída Uau Esse Foi isso que ele fez Com dez anos Mas Esse sofrimento Essa dor Esse desconforto Esse choro De uma criança De dez anos Fez com que ele Tivesse o mérito De que dele saísse Um império Tão poderoso Quanto o império persa E ele também Teve o mérito De reconstruir De financiar A reconstrução Do segundo templo Em sua geração Que foi interrompida Na época de Ahasverosh Mas Ele começou Ele participou Da reconstrução O Rafet Haim Compartilhou Esse tanque de velial Num congresso Repleto de rabinos E pessoas importantes E ele falou Por que Nós Ainda não Vivenciamos A reconstrução Do templo A geulá A redenção final Porque nós Não choramos Pela destruição Porque nós Não sofremos Pela destruição Igual aquela Criança de dez anos Se incomodou Pelo que nós choramos Pelas nossas dívidas Pelo que nós choramos Porque a gente está com fome Pelos problemas Do cotidiano Não é isso Que tem que te incomodar Não é esse desconforto Que você tem que sentir Por isso No dia de hoje Te chabeavam Um luto Nós não vamos comer Nós não vamos sentar De forma confortável Nós vamos deitar no chão Nós vamos chorar Pelo menos um dia no ano Nós vamos sentir Esse desconforto Mas de verdade É isso que vai trazer A geulá É isso que vai trazer O Beit HaMikdash De volta Aquele que se enlutar De verdade Aquele que sofrer No dia de hoje E tentar chorar E entender Que o mundo de hoje Não é o mundo ideal E que a espiritualidade É o principal E sem o Beit HaMikdash Ela está incompleta Ele vai ter o mérito De reconstruir Ele vai ter o mérito De vivenciar A morada de HaMikdash Nesse mundo novamente O grande templo O nosso coração A volta para Erushalayim Igual a gente reza Todos os dias Na Amidah A sua cidade é Jerusalém Com a sua piedade A Shem Traga ela de volta E a sua presença divina Estará sob ela Como você nos prometeu Reconstrua ela Para toda a eternidade O trono do rei Davi Do Mashiach ben David Vai estar lá No centro da cidade Que tudo isso aconteça Hoje ainda Em breve Em nossos dias No centro da cidade O trono do rei Davi Do Mashiach ben David O trono do rei Davi Do Mashiach ben David O trono do rei Davi O trono do rei Davi Depende de nós No peavo A gente se depara Com as grandes atrocidades Do povo judeu Tanto a destruição Do primeiro templo Do segundo templo A gente tem a expulsão Dos judeus da Espanha Entre várias e várias situações Que foram muito trágicas Para o povo E muitas vezes A gente acaba se focando Na verdade Na parte externa Nas desgraças Nos massacres Nas mortes E a gente acaba se esquecendo Que na verdade Tem por detrás de tudo isso O que a gente pode tirar Para a nossa vida De lição Para melhorar Onde a gente pode Acrescentar algo Com tudo isso Que aconteceu Em Tishabeav Então a gente sabe Que o primeiro Beit HaMikdash O primeiro Beit HaMikdash Que ele na verdade Ele tinha Uma santidade muito maior Que está escrito Que a Shrinah A presença divina Estava presente nele De uma forma muito mais intensa É na verdade O povo estava dividido No primeiro Beit HaMikdash Tinha uma divisão no povo A gente a Amistrela Estava dividido em dois A gente tinha o rei de Euda E a gente tinha O rei de Israel O povo estava dividido Mas a Shrinah Estava muito presente No segundo Beit HaMikdash A gente tinha o inverso O povo Ele na verdade Estava unido Só que A Shrinah Não estava tão presente Como no primeiro Beit HaMikdash O nível do povo Não era o mesmo Então o Maral Ele explica uma coisa Muito interessante Ele fala Justamente por isso O segundo Beit HaMikdash Na hora que a gente teve Essa desunião Que era aquilo que segurava A união Era o que segurava o povo Na hora que a gente Se desuniu Foi isso que trouxe A grande destruição No primeiro Beit HaMikdash Foram os Averotas Os pecados Que fizeram contra a Shrinah Que já estava desunido Aquilo lá levou a destruição Então a gente tem dois pontos importantes Primeiro O cumprimento das mitzvot E o segundo ponto A união do povo A Agumarala traz A Agumarala traz Aquela famosa história De Kamtsi Bar Kamtsi Onde acabou tendo Toda aquela história Da confusão Dos convites E não vamos agora Voltar nessa história De novo Todo mundo já conhece ela bem Que no final Acabaram convidando A pessoa errada Que era o inimigo E ele foi expulso Da festa E as pessoas Ele ficou muito ofendido Ele queria até pagar O valor da festa E tudo E não aceitaram E já que os hachamimos Sábios estavam lá Ninguém falou nada Ninguém abriu a boca Ele foi e começou A delatar O povo para o César E daí começou A destruição do templo Então Agumarala fala Por causa de Kamtsi Bar Kamtsi Foi destruído O Beit HaMikdash Então na verdade O Marala Ele pega uma coisa Muito interessante Ele fala que a palavra Kamtsa Sempre vai significar Divisão Separação Tanto é que você Quando vai tirar Uma Kmitzá da Minha Que é um korban Que você tira um pedaço dele Tem as mesmas letras Do Kamtsa É a mesma forma E o Marala Vai trazendo Várias outras palavras Que tem a ver Com Kamtsa Que tem a ver Com separação Ou seja O que o Marala Está explicando Para a gente Que a divisão A separação Foi aquilo Que destruiu O nosso templo E acabou Espalhando a gente Na Galuto A gente sabe Que a união É uma coisa Muito forte Conta uma vez Tem uma história Racídica Que conta Que uma vez Napoleão Ele estava passando Pela cidade De Iliade E ele ouviu Que tinha um grande Grande Sadi Que era o Balatania E ele queria De alguma forma Ele ouviu Que era um grande Guru Que sabia Muitas coisas E ele queria Se encontrar Com ele Para saber Se ele tinha Que invadir A Rússia Ou não E ele foi procurando Em todas as sinagogas Até que ele entrou Num lugar Tinha um senhor Tinha um senhor De barba Ele falou Onde está o Balatania Aquele guru Que vai poder Talvez me ajudar A saber o futuro Ele falou Não esquece Ele não está por aqui Ele não sabe nada Napoleão era bobo Ele entendeu Que aquele era o Balatania E ele falou Rabino Eu sei que você é você Eu quero saber Eu tenho que invadir A Rússia Ou não Então o Balatania Falou para ele Eu vou te contar uma história Falou uma vez Tinha uma pessoa Que ele tinha Uma carruagem Com os melhores cavalos Os melhores cavalos Tinha o melhor cavalo Árabe que tinha O melhor cavalo inglês Que tinha Os melhores do mundo Ele selecionou Cada cavalo melhor De cada país E juntou todos Na mesma carruagem E ele está viajando Com os melhores cavalos Até que uma hora Ele caiu numa lama Numa areia melvedista E ele começou a bater Nos cavalos E chicotear E gritar E bater E bater E bater E os cavalos Só se afundavam Cada vez mais Enquanto isso Do lado dele Está vindo uma pessoa simples Com alguns pangarés Que caiu na mesma lama E o cara deu duas chibatadas E todos eles saíram da lama E conseguiram Escapar daquilo lá Aquele homem ficou impressionado Ele falou Não entendo Eu tenho os melhores cavalos Como pode ser que Eu não consegui sair da lama E aquele camponês Conseguiu sair o tão fácil Ele perguntou pra ele Qual o teu segredo Ele falou Olha meu cara Eu estou vendo que você tem os melhores cavalos Mas um é o cavalo árabe Um é o cavalo inglês Um é o cavalo holandês Cada um vem de um país Que não tem nada a ver com o outro Na hora que você está batendo no um O outro está falando Ah, bem feito Ele tem que apanhar mesmo Na hora que estão batendo no outro Ele está gritando Os outros Ah, ele que apanha Ele merece mesmo Ele nem presta Ou seja Cada um se alegra Ou não se importa Com a dor do outro Falou O meu são simples pangarés Cavalo simples Mas na hora que eu bato no um Eles se criaram A vida toda Desde pequenininhos Eles brincavam juntos Cresceram juntos Então na hora que eu bato no um Todo mundo dói Todo mundo se esforça pra sair Então na hora que tem esse coletivo O grupo se levanta pra sair da lama Todo mundo consegue sair Você pode ter os melhores cavalos Mas eles não tem união O Balatânia falou Pro Napoleão Falou Meu caro Você é um grande imperador Você juntou talvez um exército gigantesco Só que você pegou Soldados Os melhores talvez De cada país Um não tem nada a ver com o outro Um não tem nada a ver com o outro São países diferentes Culturas diferentes Na Rússia pode ser que eles são mais simples Pode ser que eles não tenham a melhor tecnologia Pode ser que eles não são Os melhores estrategistas Mas todos eles lutam pela mãe Rússia Na hora que você machuca um Você machucou a todos Lá você vai entrar Lá vai ser a sua queda Lá você vai perder a guerra Assim ele falou pra ele E no final Dito e feito Lá que ele perdeu a guerra Então na verdade Desce a história Se é verídico ou não Não sei Mas a lição dela É uma lição muito forte Que na hora que existe união Não importa o que tem Pode ser que tem pessoas fracas Pode ser que tem pessoas Que não estão tão bem Mas na hora que elas estão juntas Essa força Levanta a gente da lama Em todas as situações Essa desunião que tinha No segundo templo Eles tinham Tinha o mitzvot Tinha o Torah Faziam o Hesse Tinha o Gmarim Tinha tudo Tá escrito Onde estava essa Sinatrinam? Eles eram pessoas Que mostravam um pro outro Na cara Que se gostavam Eles comiam Comiam E bebiam juntos Iam pra festa Juntam Se divertiam junto Mas eles esfaqueavam As pessoas Com a língua deles Ou seja Por fora Todo mundo amigo Você é demais Você é maravilhoso Mas quando você saia pra casa Falavam mal Ah você vê como está Mal vestido Olha como não presta Olha como ele é preguiçoso Olha como sei lá o que Viam todos os defeitos Então na verdade isso De ver o defeito dos outros De não ter união De não se importar De não sentir as outras pessoas Foi o que começou a trazer Essa destruição de tudo E na verdade Se a gente vai analisar Essa questão De ter união Muitas pessoas Acabam pensando Que sempre isso daqui Tem a ver de uma pessoa Com a outra Eu com o outro Eu com o colega Eu com o amigo Eu com o cara da sinagoga Na verdade a gente tem Três estruturas Que precisam estar unidas Antes de a gente falar Sobre estruturas A gente tem que entender O que é a palavra íntegro Em geral quando a gente fala O conceito de íntegro Quem é uma pessoa íntegra? Ah essa pessoa ela é íntegra A gente fala é uma pessoa correta É uma pessoa que se comporta direita É uma pessoa que tem princípios Só que o que também significa A palavra íntegro? Íntegro é uma coisa que é um Que ela está unida Que ela não tem diferenças Na verdade Existem várias camadas Existe a pessoa estar Se preocupando com o Clarissele Com a Amistrele Com a Amistrele A pessoa que está em Israel Que está na Europa Que está nos Estados Unidos Às vezes lugares A gente tem que ter essa preocupação Nessa união Correntes de Teilim Tfiló Tem uma pessoa Nos Estados Unidos Que está precisando de alguma coisa A gente aqui do Brasil A gente pode rezar Pode se importar Isso é a união do povo No mundo Existe a união das pessoas Delas Com o colega na sinagoga Com a família Com as pessoas Que a gente interage Com o nosso meio social Muitas vezes existem o que? Brigas pequenas Desavenças pequenas Na sinagoga No trabalho Por coisinhas bobas A gente vai pensar Puxa Precisa brigar com isso Tudo briga de ego Para mostrar que eu estou certo Que o outro está errado A gente vai ver o que é Na verdade Não é nada É simplesmente pisar no outro Ou você querer se sentir melhor Que o outro Ou querer se vingar do outro Em geral é isso Mas de onde começa tudo isso? Começa da própria pessoa Na hora que a pessoa Ela é íntegra Quer dizer o que? Ela está bem com ela Ela não tem conflitos com ela Ela não precisa ficar Dos outros provando Não precisa deles Para provar algo Eu preciso provar Para as pessoas Que eu sou muito boa Eu preciso da aprovação deles Eu preciso do elogio deles Ou a pessoa quer controlar os outros Na hora que a pessoa Ela está bem com ela Ela está íntegra Ela está um Ou seja Ela não tem conflitos internos Todo relacionamento dela Com os outros Vai ser melhor E toda a preocupação dela Com a mistrela Vai ser melhor Mas na hora que a pessoa Dentro dela não está bem Na hora que a pessoa Ela não se sente bem Com ela mesma Na hora que a pessoa Ela não se sente plena Consigo mesma De onde ela começa Depois a escapar Tudo isso? Com as outras pessoas Ela vai começar a achar defeito Nos outros Vai fofocar pelas costas Vai querer a briga Com os colegas Vai acabar A crer briga no trabalho E vai acabar Não se importando com a mistrela Todo o resto acaba se destruindo Então na verdade A grande lição Que a gente tem Entre tudo isso É em primeiro lugar Você está bem com você Porque se a pessoa Não está íntegra com ela Ela não tem uma conexão Com a Shem Que a gente falou Precisa de Torá e Mitzvot Precisa de Gribu Torá Do estudo da Torá Precisa dessas coisas Que vão preencher a pessoa Quando a pessoa Ela está preenchida com ela Ela está plena com ela Todo relacionamento Com os outros Vai ser diferente A visão de Amisel Vai ser diferente A gente nunca pode ser um Kamsa Aquele que está o que? Está dividido Está separado E essas divisões internas São as mais perigosas E por isso A gente vê várias vezes Que Rahamim Por exemplo Na Mishnayod Maser Hidgitim Se menciona várias vezes Sobre várias coisas Que Rahamim Os sábios fizeram exceções De coisas que a princípio Talvez seriam proibidas De você poder Às vezes emprestar Um utensílio Para uma pessoa Que não cumpre tanto As leis de pureza De um Amaaret Falam Tá bom Você pode emprestar isso daqui Por Darkei Shalom Para manter a paz Mesmo que a princípio Puxa Talvez vai ter problema Vai sei lá o que Mas Por Darkei Shalom Tem lá uma lista de coisas Que eles abriram mão Para você poder manter a paz Então a gente vê que isso daqui Existe na legislação judaica Na estrutura Que a mistura é feita E na hora que a gente Começa com divisões A gente não sabe abrir mão A gente não sabe Às vezes abrir mão Para o outro A gente quer sempre Tudo do nosso jeito Isso daqui Acaba fazendo o que? Criando divisões E essa divisão Vai sendo como um furinho No barco Você acha que não tem nada Tudo bem o furinho está lá Mas você está no mesmo barco Na hora que o furo está no barco Todo mundo afunda E isso daqui Acaba destruindo tudo A gente está agora Numa época De muitas divisões Muitas Marlocot Ideias políticas Esquerda e direita Certo ou errado Questões em Israel Todo mundo se a favor Da mudança Contra mudança E passeatas E brigas E na verdade Isso daqui é justamente Um despertar Que está tendo nessa época Não é à toa Porque justamente agora Na semana Que nos dias antes de Shabeab Está vendo todo esse despertar Essas divisões Essas brigas Por que tudo isso? Porque justamente Esse é o ponto certo Esse é o ponto central Onde a gente tem que consertar O ponto que a gente tem que mais consertar É isso É a gente poder estar bem conosco Ah, o outro pensa diferente Ele pode pensar o que ele quiser Eu posso estar bem comigo Deixa eu estar bem comigo Aceitar a pessoa do jeito que ela é Fazer o melhor Para aproximar as pessoas Realmente para a Torá e a Mitzó Para aquilo que interessa Ideias secundárias Coisas, detalhes Isso não é importante O importante é a gente poder Conseguir ver Coisas muito mais belas Do outro ser humano Do que os pensamentos deles A gente vai ver a pessoa Como um milagre Que tem da existência Um milagre de Hashem Cada Eudí Como uma Neshama especial Cada ser humano Como algo especial Na hora que a gente vai entendendo A grandeza do ser humano A gente começa a perceber Puxa, aquela coisa pequenininha Não vai destruir isso O ser humano Hoje o homem Até hoje não conseguiu criar Um mosquito que seja Um simples mosquito A gente não conseguiu criar É um mosquito muito mais complexo Que consegue se reproduzir Tem DNA A gente não conseguiu fazer isso até hoje Ainda mais um animal Um mamífero Ainda mais um ser humano Ainda mais um Eudí Então na hora que a gente vai vendo O que está na nossa frente Quem é o outro ser humano Puxa, a gente tem um milagre Na nossa frente A gente tem um milagre O universo Todos os planetas Não tem algo Que se aproxime Do que um ser vivo Mais simples Uma ameba E a gente tem aqui Na nossa frente Um ser humano Isso é uma coisa grandiosa Fala, uau Olha o que está na minha frente Mais um Eudí Que tem uma Neshama conectada Com os mundos espirituais Se a gente vai vendo O que está na nossa frente A gente vai conseguindo Dar o valor certo E a proporção certa Para aquilo que está Na nossa frente A gente começa a colocar Aquelas picunhas de lado A gente consegue Se tornar íntegro Conosco, com nós mesmos Está unido com as outras pessoas E com isso Se Deus quiser trazer união Para o terceiro Beit HaMikdash Se Deus quiser Comashia Siddkeino Bim Herabe Ameno Amém Infelizmente Nós estamos de novo No dia 9 de Av Data Que a gente Lembra A destruição Dos dois Beit HaMikdash E diferentes Desgraças Que aconteceram Ao povo Durante todo esse período E conhecido É conhecido Agumara Que fala Que o motivo Da destruição Do segundo Beit HaMikdash Que a Gemara Que a Gemara Traz como exemplo De Sinat Chinam A Gemara Em Masechet Gitin Sobre Un senyor Que fez uma festa Si A Gemara A Gemara Masechet Begitin Tinha uma pessoa O amigo Ele fez uma data Ele fez uma festa Estava comemorando Bar Mitzvah Do Filho Casamento Brit Vida Si Um Masechet Do que vocês querem Amarle Le Chamaé Falei Antigamente Não tinha convite Físico E também Não tinha convite Digital Como se fazia Se pegava Um mordomo A pessoa Que tinha Mordomo Algum funcionário E mandava Olha Dava uma lista Dos convidados Se vai na casa De fulano Se clama Papá Convida Para tal data Assim era o costume O mordomo Que é a responsável Para convidar As pessoas Ele disse Para o mordomo Me convidou Kamsa Que era o amigo dele Azala E telebar Kamsa Ele foi Convidou No lugar de convidar Kamsa Convidou Bar Kamsa O anfitrião Percebe Que o bar Kamsa O cara Que ele não consegue Nem ver de perto Estava na festa dele Amarle Dice para ele Você Está aqui Na minha festa Eu odeio você Eu não consigo ver Por favor Se retire Se retire Da minha festa Porque o bar Kamsa Foi Talvez pensou Que o cara Queria fazer As pazes Será Vai saber Mas ele recebe Um convite oficial Chegou lá Chega o anfitrião E diz Não vá embora Amarle Dice para ele Oi Eu já estou aqui Teve um engano Eu fui convidado Seguramente A queimara Não entra nos detalhes Mas seguramente Chamou o mordomo Você convidou Você quer Eu falei Sim convidei Me enganei Então o outro Já estou aqui Me deixa aqui Eu pago Minha Minha refeição Quanto custa Por convidado Quatrocentos Quinhentos Mil Três mil Eu pago Tinha caviar Não sei Pode ser Eu pago Eu pago Amarle Se não está entendendo Eu não gosto Quero que você Vem embora Amarle Amarle Eu pago ele para fora, na frente de todo mundo. E a sequência, eu não vou ler tudo dentro, porque isso não vai demorar muito, na sequência, este sujeito ficou tão ofendido, tão ofendido, que ele fez uma denúncia para o César Romano, que os judeus se rebelaram contra, e o César Romano mandou um corbão, mandou um animal para ser sacrificado, o que normalmente se fazia, permitido, um não judeu mandar um corbão, mas ele fez um defeito no corbão, um defeito físico no corbão, um sacrifício que para os romanos não era considerado um defeito físico, fez um corte no lábio, alguns dizem no olho, está faltando uma pata, é um defeito físico, mas pela Lajá não pode nisso, ter esse defeito. E aí teve discussão, nos hajamim, se sim, se não, se não, não sacrificaram ele, e aí o César Romano diz, ah, este judeu que veio aqui tem razão, os caras estão rebeldes contra mim, mandou o exército dele. Mas aqui, o que chama a atenção, por que o exemplo de Kamtza e Bar Kamtza? Se você quer trazer um exemplo de Sinat Ginam, de Oddio, que tinha entre as pessoas, estudou um pouco de história, e veja qual quadro político que estava tendo lá dentro. Os judeus entendiam que tinham que fazer as pazes com o exército romano, tinham, por outro lado, os virionim, que não queriam, inclusive, queimaram os depósitos de comida. Por que este exemplo para Sinat Ginam? Aqui nos ensina uma dica. O Maharajá diz que Kamtza e Bar Kamtza provavelmente não dá um carimbo a isto, mas o nome indica assim, Kamtza, Bar, em aramaico, é filho. Bar Kamtza, quer dizer pai e filho. E o que na Agmará nos quer ensinar o seguinte, se você, na sua conduta, benadam lamakom, quando você cumpre mitzvot, está a 10. Você é um cara a chamar Shabbat, você já é uma pessoa que respeita, inclusive se estuda a Torá, reza com minyan, faz berachot na hora de comer, começou com Hashem, pá, 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 pá. Com Deus você está de 10. Mas com Bar Kamtza, com o filho de Hashem, com seu companheiro, com seu semelhante, e Udi, você está em atrito. E você está atrapalhando cada vez que este outro semelhante, e Udi, está com sucesso. Está atrapalhando. você vê alguém fazendo alguma coisa nos seus olhos errado, você já julga mal, e talvez está certo. Mesmo que esteja certo, você que ele está agindo errado, você não tem que odiar a pessoa, você tem que odiar suas atitudes. Já disse, Brúria, esposa do famoso Rabi Meir, diz para Rabi Meir, você tem que rezar que acabem os pecados, não os pecadores. Kamtza o Bar Kamtza é o exemplo de Sinat Hinam por causa disto. Odio por odiar, infelizmente, esse mundo moderno, e a gente não concertou isso até hoje, porque senão nós não temos o Betamigdash construído até hoje. É por esta razão Sinat Hinam. Então não é questão fazer por um cartaz, abate Israel e damos beijinho para todo mundo. Não, não é isso. A pessoa tem que mudar seu íntimo. Se você vê alguém que ganhou na loteria, se você vê alguém que fez um milhão no trabalho dele, você fica feliz, outro jude. Fez um bom negócio de Deus em mim. Tem que ficar feliz. Tem que saber falar bonito com o outro. em hebraico se fala lefarguen. Dá uma boa palavra para o outro. Diz-se uma coisa boa. Sinat Hinam morai barrabotai. o povo ficou destruído. Sinat Hinam. com o Hashem, não estou falando das pessoas afastadas. Estou falando da gente que cumpre o Torah e mitzvot. Estamos bem. Temos que melhorar um pouco. Nós estamos mas com os outros não paramos de falar ou ouvir o Shunara. Não paramos de fazer intriga por qualquer coisa. Todo motivo da reclamação. Todo motivo da o Arizal. Escrevi. O Arizal tinha o poder de ver o rosto da pessoa e saber quantos pecados ele tinha. E mesmo assim ele via uma outra pessoa ele sabia que te pecou. Pecou isso aquilo por mais que o que ele tinha interesse. Ele sabia. Porque tem que discernir entre as pessoas e suas atitudes. A pessoa você tem que gostar dele porque ele é um New Day. Você tem que desejar para ele o melhor porque ele é um New Day. Ah, ele está agindo de forma errada ou você vai repreender-lo e vai tentar conseguir. Não, você vai vir outro vai consertar mas não a pessoa já veiave um momento de reflexão em relação a isto porque este é o motivo do Horván e até a gente não consertar isto. A reconstrução do terceiro está comprometida. Quero a Hashem que a gente consiga refletir. Cada um com seu grau de aranha. Pouquinho. Meliora. Talvez não seja 100% que você vai melhorar. Mas tenta melhorar um pouco neste sentido e a Hashem e nos manda o terceiro com a gente e nos manda o terceiro a Camca ou Barcamca achou em Yerushalem. Por causa da história de Camca e Barcamca foi destruída Yerushalem. Qual é a história? História famosa que tinha uma pessoa que o amigo dele era Camca e o inimigo dele era Barcamca fez uma festa e mandou o mensajero dele para trazer o Camca o amigo dele ele foi trazendo o inimigo Barcamca quando chegou lá viu ele na festa imediatamente mandou ele embora ele pediu implorou falou por favor vou te pagar vou te pagar metade da refeição vou te pagar toda a refeição tudo implorou 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 mas não conseguiu mandou ele embora da festa aí esse Barcamca viu e falou já que tinha lá sábios e não falaram nada então vou ir lá delatar o povo de Israel que eles se revoltaram contra o Império Romano então ele foi lá para o César o rei e foi lá e falou para eles olha o povo de Israel está se revoltando contra você falou qual a sua prova falou manda um carneiro vamos ver se eles vão fazer sacrifício no Betamigdash então ele mandou um carneiro aí no caminho ele colocou defeito que esse defeito é bem leve que o rei não vai não vai ver esse defeito e não é considerado defeito mas para a missão é considerado defeito tem a ver com o lábio uma coisa no olho então os sábios não poderiam fazer isso o que a gente vai fazer no início queriam sacrificar fazer o sacrifício porque tem aqui perigo de vida chegou um quem chamava o rabbi Zechariah falou não não dá para fazer isso como sacrifício o que as pessoas vão falar depois que dá para sacrificar carneiros com defeitos então a gente não faz eles falaram vamos matar ele um delator pode matar não 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 mata ele porque se vocês vão matar ele vão falar quem coloca defeito no sacrifício pode matar ele então não não faça isso aí ele acabou voltando para o rei falou o carneiro está aqui não queriam fazer sacrifício e aí começou todo esse procedimento destruição do Betamikdash então tudo começou com Kamsa e Bar Kamsa a história da confusão entre Kamsa e Bar Kamsa pergunta um comentarista chama Maharsha ele pergunta o que tem a ver Kamsa na história o amigo nem foi chamado para a festa para a festa no final nem chegou lá então o que você colocou ele dentro da história dentro da culpa Bar Kamsa tudo bem o dono da festa tudo bem mas Kamsa não tem nada a ver responde o Maharsha se a gente presta atenção Kamsa é o pai Bar Kamsa é o filho quer dizer que se Kamsa tem o filho que pode delatar o povo de Israel pode causar isso para o povo de Israel ele não pode se liberar da culpa tem a ver com a educação dele então por isso a Kamsa Bar Kamsa ele tem também culpa o pai tem culpa mas vamos entender ainda mais profundo o que deve ver agora a história do pai e do filho que o pai que precisava chegar para a festa no final o filho que chegou qual a história de pai e filho que a gente pode entender mais profundo sobre a distorsão do Beto Amikdash tem escrito no Parashat Vait Hanan a gente sabe que tem duas Parashat que estão escritos os 10 mandamentos tem escrito o Parashat Itro tem escrito o Parashat Vait Hanan tem algumas diferenças isso para um shiur especial mas tem escrito depois dos 10 mandamentos o próprio Psuquim explica o que estava acontecendo atrás das coisas no meio de acertar de broto a gente sabe que os dois primeiros mandamentos foram falando diretamente de Hashem para o povo de Israel mas o povo de Israel não aguentou se a gente olha Pesuk He Perek He Pesuk Kaf Bet eles falam para Moshe Rabbeinu veatana manamut porque a gente vai morrer se a gente ouve mais as palavras de Hashem a gente vai morrer no final por favor vai você que Rabata Ushma vai você escutar Hashem e depois você vai falar para a gente é verdade Hashem ouviu suas palavras ele falou tudo bem o mais importante é fazer os mitzvot aí dá instrução para Moshe é falar que ele fica com ele com Hashem vai ouvir os mandamentos ele que vai passar tudo para Ram Israel mas antes de falar que Moshe Rabbeinu fica com Hashem tem um Pasuk que aparentemente não tem nada a ver vai falar para eles pode voltar para as tendas quer dizer entre as depois do segundo mandamento depois de outros mandamentos fala para voltar para as tendas quer dizer voltar para as mulheres mas ainda não terminou os 10 mandamentos aparentemente esse ordem é para depois ir para as tendas depois voltar para as mulheres mas que tem a ver aqui porque precisa falar isso aqui porque e nossos sábios falam que depois dos mandamentos quando eles voltaram para as tendas e ficaram com as mulheres deles acabaram cada um ganhando um nenê Ben Zachar cada um ganhando filho por causa dessa relação depois dos 10 mandamentos qual a conexão entre as duas coisas verdade se a gente presta atenção Hashem quer falar para o povo de Israel que só ouvir as palavras fazer os mitzvot só isso não basta precisa ser uma pessoa que se importa e pega responsabilidade sobre o público o que quer dizer isso quando Hashem fala vocês vão voltar para as tendas e no final eles vão ter filhos quer dizer todo mundo ganhou filho quer dizer todo mundo estava presente ficou pai aba qual a diferença entre pai e filho o filho dorme bem à noite dorme muito ele está tranquilo mas o pai normalmente não está tranquilo o pai está preocupado está preocupado para fazer de tudo para o filho dele dormir bem ele não vai dormir bem ele vai fazer de tudo tomar iniciativas trabalhar mais horas fazer de tudo de tudo porque ele tem uma responsabilidade sobre outras pessoas isso é a essência do pai de sentir tomar iniciativas e entender que ele é responsável sobre outras pessoas isso é aba a shem fala para o povo de israel não basta de ser passivos só ouvir a torah e cumprir os mitzvot não basta disso vocês todos vão ser pai quer dizer todos vocês vão ter uma responsabilidade sobre os outros vocês não vão ficar pessoas individuais vocês vão ter responsabilidade sobre os outros todos vão ser aba isso é o ponto que a gente está vendo aqui na torah isso é fundamental de cada um de ter de não ser passivo e não só olhar para ele mesmo de poder pegar responsabilidade quando precisa tomar iniciativas para poder ajudar os outros para ajudar o homem israel isso que a gente aprende faz parte dos dez mandamentos está escrito dentro dos dez mandamentos a primeira mitzvah de ter filhos na essência dessa mitzvah é que cada um não basta de ser filho precisa ser pai precisa tomar iniciativas precisa sentir responsabilidade sobre os outros e se a gente está vendo agora ligando isso toda a história que está escrito lá na Gemara na série de Gittin a gente vai ver exatamente que poderia evitar a destruição de Betamigdás se tinha iniciativas se as pessoas estão sentindo uma responsabilidade um com o outro a gente vai ver quando tem essa pessoa que fez a festa vendo que chegou o inimigo dele eles tem briga manda ele embora pode acontecer então o que podemos evitar isso duas pessoas fizeram por isso precisa ter agora a destruição de Betamigdás qual o problema dessa história da raiva do dono da festa isso é o problema não o problema é que os sábios não falaram nada duas pessoas que brigam acontece mas todos os sábios que estavam lá ninguém fala nada ninguém que vai tomar iniciativas vai parar a situação vai falar até aqui você não pode envergonhar alguém você para com isso deixa ele aqui ninguém fala nada ninguém sente essa responsabilidade de ser como pai que sente essa responsabilidade e depois mais tarde quando ele traz o carneiro com defeito aí precisa ou sacrificar ele ou matar essa pessoa para poder salvar o povo de Israel vem o rabino fala o que as pessoas vão falar depois e aí os rachamim deixam deixam por causa as pessoas vão falar depois gente deixa o povo de Israel em perigo de vida vai tomar iniciativa que você fica passivo fica ativo o povo de Israel está num perigo não uma pessoa todo homem Israel por causa de uma pessoa toma iniciativa ou você faz isso como sacrifício picou você mata essa pessoa o que está acontecendo não 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 fazemos o que as pessoas vão falar depois cadê o abba cadê a responsabilidade a gente pode ver até das histórias pequenas que tem lá dentro da Gemara com a famosa mulher rica martabat baitos essa mulher manda o mensageiro dela por favor vai comprar pão ele vai lá e está vendo que não tem pão de farinha branca só farinha preta aí tudo bem volta fala não tem pão só tem outro pão tá bom vai trazer ele vai ver não tem esse pão jamais tem um pão ainda mais baixo volta não tem esse pão mas tem outro você quer comprar claro vai comprar não tem nada para comer ele vai voltar vai voltar não tem pão nada no final essa mulher muito rica no final acaba morrendo de fome cadê a responsabilidade querido não tem esse pão atrás do outro você não tá vendo que tem uma situação de perigo pega a iniciativa faz uma coisa não fica assim só você que me falam isso que eu faço vai vai além disso e ainda mais Agumar conta Rabi Hanan ele já tomou iniciativa fez tudo para poder sair falar com o César Romano ele fica na frente dele com a inteligência sabedoria dele e o rei fica encantado dele e aí ele fala por favor pode fazer um pedido fazer um pedido que Rabi Hanan fala por favor vamos salvar a cidade de Yavne salva Yerushalem fala a gemara isso incrível como infelizmente tem situação com maior chakam pode perder a cabeça como vai pedir sobre Yerushalem você saiu de Yerushalem para ver olha a distorsão do Baita Mekdash vai pedir faz uma coisa não pode ser ater medo você tem essa responsabilidade vai pedir sobre Yerushalem é isso o ponto o ponto é de falta esse Abba o ponto para poder Bezrat Hashem ser construído Baita Mekdash precisa de cada um de nós de sentir que ele é Abba ele não é somente um membro de uma comunidade que ele frequenta aqui frequenta ali não ele tem responsabilidade para todo o coletivo se tem uma responsabilidade para todo o coletivo precisa agir tomar iniciativas fazer coisas que cada mitzvah cada coisa cada organização de receita cada coisa que uma pessoa vai fazer isso que vai trazer o Baita Mekdash por isso é que esse mês se chama o mês de Av Av é Pai cada um de nós precisa sentir essa responsabilidade ele pode ser o Pai pode se sentir essa responsabilidade para os outros faz parte quando a gente recebeu a Torá de ser Pai de se importar com os outros de sentir essa responsabilidade de fazer iniciativas se a gente acredita que temos essas forças para fazer isso cada um de nós vai fazer isso podemos que a vai construir Baita Mekdash e amén